Música Zambésia é a província mais pobre do país. Esta constatação foi feita pelo professor catedrático João Mosca durante uma palestra que proferiu segunda-feira no Salão Nobre do Conselho Municipal de Climano. Bem-vindos ao Jornal Notícias de Climano. Música Continuamos a transmitir o Jornal Notícias de Climano. Zambésia é a província mais pobre do país. Esta foi a constatação feita pelo professor catedrático João Mosca durante uma palestra que proferiu segunda-feira no Salão Nobre do Conselho Municipal de Climano. Nos últimos anos, a província da Zambésia tornou-se a mais pobre do país devido à ruptura das principais atividades econômicas que detinha, com destaque para o maior palmar do mundo, fustigado pela doença do amarelecimento leital do coqueiro, o desaparecimento das grandes companhias, nomeadamente Amadal, Horor, a falta de produção de culturas de rendimento como gergelim, algodão, girassol, tabaco, feijão bueiro e a guerra civil de desestabilização nacional dilaceraram o tecido econômico da província. Esta posição foi apresentada segunda-feira pelo professor catedrático João Mosca durante uma palestra que proferiu no Salão Nobre do Conselho Municipal da cidade de Climano, subordinada ao tema Os Desafios da Criação da Riqueza em Combate à Pobreza, caso da Zambésia. O professor catedrático fez uma análise comparativa com base em dados estatísticos e de pesquisas, tendo constatado que Zambésia é a província com maiores níveis de pobreza ao nível nacional, apesar do manancial de recursos que dispõe. Segundo João Mosca, a guerra civil teve um efeito bastante dramático no modo de vida da população, o amarelecimento letal do coqueiro alterou completamente o modo de vida da maior parte da população que sobrevivia na base dos rendimentos resultantes do coco. Estes e outros fatores, como a falta de indústrias, investimento estrangeiro, infraestruturas e apoio empresarial, enfraqueceram a economia zambésiana. Temos a cidade de Maputo, a província de Zambésia e estemos aqui em média nacional. Significa que a província de Zambésia recebe muito menos recursos do Estado, que significa escolas, infraestruturas, investimento público, funcionários, educação, centros hospitalares, etc, 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 muito menos que o resto do país. E, mais uma vez, com todo o cuidado da comparação com a cidade de Maputo, que é uma diferença muitíssimo, muitíssimo grande. Comerciantes do Massupada serão transferidos para Mercado Seguro. Veja a reportagem. O Conselho Municipal da cidade de Cleimano está a delinear mecanismos para retirar os comerciantes informais que ocuparam uma das ruas do bairro Morrope e uma parte do talhão de um munícipe transformado em mercado improvisado de Massupada. Alguns comerciantes abandonaram suas bancas no mercado de Teste África, no vizinho bairro de Sangarveira e outros no mercado de Sampene para se agrupar na referida rua, obstruindo o trânsito normal de viaturas, peões, bem como se sujeitando a elevados riscos de acidentes de viação. Os comerciantes do improvisado mercado de Massupada apontam a falta de clientes e mínimas condições de venda nos mercados de Teste África e Sampene. E continuamos assim porque, como eu acabei de dizer, lá não há movimento. O que nos leva para nós estarmos aqui é dar movimento, porque aqui apanhamos alguma coisa. Porque a maioria já habitua esse mercado. Então, as pessoas, sim, os clientes é que habituaram esse mercado. Então, se não for mulher mudar para lá, se não for mulher mudar para lá, não haverá movimento, porque lá está frio de coisa de mercado. Por exemplo, tem aqui coisa de mercado, então tem lá no aduco, ninguém vai comprar lá nesse mercado. Entretanto, os comerciantes que exercem as suas atividades no mercado de Teste África pedem a edilidade para convencer os seus colegas a retomarem as suas bancas com vista a preencher os espaços vazios e só assim, segundo afirmam, os clientes virão ao mercado com maior afluência. O vereador para a área de atividades econômicas no município de Climane, Celestino Ginote, que visitou quarta-feira os mercados de Teste África, Sampene, Morio e Mercado Improvisado na Rua, realicou a importância da retirada dos vendedores dos produtos na via pública para o mercado de Teste África no bairro Sangariveira ou no bairro Sampene como locais seguros e reconhecidos pelo Conselho Municipal de Climane. O plano que nós temos na variação de atividades econômicas no mercado de feira, as pessoas que estão nas ruas nós temos a consciência que nós estamos vindo a fazer na parte da edilidade primeiro é um diálogo com eles, a explicar a essência do mercado e a desvantagem da rua onde eles estão a vender. Então o plano que nós temos é de retirar todos que estão nas avenidas, nos títulos imprópios para que estejam no mercado, que eles não tenham problemas com as suas vendas. Devido aos altos níveis de pobreza, a província da Zambésia é a que apresenta elevadas taxas de subnutrição crônica. Esta constatação foi feita por João Mosca, professor catedrático, palestrando em Climane. Devido ao alto nível de pobreza, as taxas de subnutrição crônica são demasiadas elevadas na província da Zambésia comparativamente ao resto do país, defende o professor catedrático João Mosca no decurso de uma palestra bastante concorrida que proferiu segunda-feira no Salão Nobre do Conselho Municipal de Climane sobre o tema os desafios da criação da riqueza e combate à pobreza, caso da Zambésia. O professor catedrático afirmou que não se justifica que uma província rica em alimentos tenha elevadas taxas de subnutrição crônica. Analisando dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística e de outras pesquisas, Mosca refere que 44% dos zambesianos leva mais de uma hora de tempo para chegar a um hospital, enquanto que em Maputo apenas 5% da população demora igual período de tempo para alcançar serviços de uma unidade sanitária. A única razão que os seus estudos apontam são os altos níveis de pobreza a que a província foi votada nas últimas três décadas. Em 2009, 70% da população zambesiana era pobre, ou seja, acima de 2 milhões de pessoas residentes na província de um universo populacional de 4,8 milhões de habitantes. Existem muito mais centros, pequenos centros de saúde e poucos hospitais de grande dimensão. Então vamos ver aqui uma coisa que prova isso, que é o tempo para chegar a um centro hospitalar. Enquanto que na cidade de Maputo, 58% das pessoas levam menos de 30 minutos para chegar ao hospital, a um centro hospitalar. Eu estou doente e em média 58% da população chega em menos de 30 minutos. Enquanto que na Zambésia, só 29% das pessoas é que chegam, só 29% ou 28% é que as pessoas chegam a um centro hospitalar em menos de 30 minutos. Mas aqui no Londres temos o quê? Temos que mais de... 44% dos zambesianos levam mais de uma hora a chegar a um centro hospitalar. Enquanto que na cidade de Maputo, só 5% da população, uma pequenina minoria, é que demora mais de uma hora para chegar ao hospital. Significa que o acesso à rapidez de chegar a um centro de saúde para ser tratado é muito diferente entre a província da Zambésia e a cidade de Maputo. Foi o Jornal Notícias de Climano. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho